Moço, o que que tu viu? Ele disse, eu vi uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Aí o profeta disse, esse é um sinal que vai chover por aqui. Veja, a nuvem ela é pequena, o tamanho da nuvem é do tamanho da mão de um homem. Como pode uma nuvem tão pequena chover sobre uma cidade inteira, sobre um território inteiro? Eu estou contando para você a história daquele profeta que mandou um moço subir em cima de uma árvore e esse moço vai identificar se vai chover ou não, olhando para o céu, vendo se tinha algum tipo de nuvem. E a notícia que ele vai trazer é, tem uma nuvem, só que a nuvem que tem é muito pequena. Do tamanho da mão de um homem. Como que uma nuvem do tamanho da mão de um homem consegue chover sobre um território inteiro? Isso aqui é interessante. Por quê? Porque isso mostra para nós o poder e a glória que Deus tem e possui. Deus não depende das circunstâncias, Deus não depende do tempo, de natureza ou de alguma coisa para fazer algo grande. A nuvem, ela foi muito pequena, mas a chuva que caiu sobre a nação foi grande. Perceba, um Deus que usou coisas pequenas para fazer coisas grandes. A nuvem, ela é do tamanho da mão de um homem, só que a chuva que desce dela é do tamanho de uma nação inteira, vai alcançar todo o território. Por quê? Porque o maior milagre não está na nuvem. O maior milagre não está no tamanho da nuvem. O maior milagre está no Deus que está dando ordem para chover sobre aquele território. Então, se a ordem é de Deus, Ele é capaz de usar coisas pequenas para fazer coisas grandes. Guarda isso, por favor. Às vezes a gente despreza a nuvem. Às vezes a gente despreza porque a nuvem é pequena. É do tamanho da mão de um homem. E como uma mão tão pequena vai alcançar um lugar tão grande? Às vezes a gente tem o costume de desprezar as coisas pequenas. Às vezes a gente fala, não, a nuvem é pequena, não pode chover sobre uma nação inteira. É muito pequena, não tem condições de resolver o meu problema. Porque quando eu olho para o tamanho da nuvem e olho para o tamanho daquilo que eu preciso, eu não vejo nela potencial para suprir a minha necessidade. Só que Deus está revelando para nós dentro dessa história. Que ainda que as nuvens sejam pequenas, o poder que Ele faz manifestar dentro delas é grande. Porque o teu Deus é um Deus que é capaz de usar coisas pequenas para fazer coisas grandes. Não despreze as coisas pequenas. Não despreze as pequenas coisas. Porque Deus é expert em usar coisas pequenas para fazer coisas absurdamente grandes. Não venha desprezar as pequenas portas. Não venha desprezar as pequenas oportunidades. Não venha desprezar as nuvens pequenas que Deus abriu sobre a sua vida. Porque pode ser pequeno para você. Só que Deus pode usar aquilo que é pequeno para fazer coisas grandes na sua vida. Às vezes a gente coloca as nossas expectativas em coisas grandes. As nossas expectativas ficam nas grandes nuvens. Porque a gente olha para o tamanho delas e para o tamanho delas elas podem suprir aquilo que a gente precisa. Só que a gente se esquece. Porque às vezes Deus usa coisas pequenas. Do tamanho da mão de um homem. Para suprir a nossa necessidade. E mostrar para nós. Que Ele não precisa de coisa grande. Para realizar milagre. Ele usa coisas pequenas. Para confundir as coisas grandes. Ele usa as coisas loucas dessa vida. Para confundir as coisas sábias. Guarda essa palavra. Ainda que seja pequeno. Se a ordem foi de Deus. Ele disse que vai chover. Tranquiliza o teu coração. Descansa a sua alma. Porque coisa pequena. Ainda pode trazer coisas muito grandes para você.